Vamos começar o trilho na serra, o trilho é ótimo, difícil de fazer, você vai ver. Eu com meu super-off, deixa eu avaliar. Não é difícil não no saco. Bem, atenção, estou em Palmas, Tocantins, no Distrito Sul. Depois eu mostro o jeito que a gente dá. Mas aqui fica a 40km da cidade, e entra a cachoeira chamada Cachoeira da Roncadeira. É um roncador, ou tanto faz, não tem problema. Depois você procura na internet e acha. Eu vou falar um negócio para vocês. É uma das melhores cachoeiras daqui do Tocantins, eu acho. Está chegando no primeiro trecho de filha. Olha essa descida. A descida não é um problema, o problema é depois. Está vendo? Depois que você desce, você chega na cachoeira, toma banho, água. E quando você volta, você tem que encarecer a subida. A mata está bem fechada. Lá embaixo a gente vai ver os macaquinhos. Hoje estou sozinho. Não veio ninguém comigo. Ele está muito preparado para fazer uma tiraneja. Estou aqui, fazendo trilha. Eu não vi não, só espero que não enchuva. Se chove muito chateado. Eu falei que tem macaquinho aqui. Bom, pelo lado, curtam o passeio. Curtam. Curtam. Tá, esse foi o primeiro trajeto. Ah, tá. Só fazendo a propaganda. Eu comprei esse óculos no site do meu amigo. Não sei o nome do site mesmo. Não é? Globalmart.com.br Comprar um box excelente. Acabou a propaganda. A louca. Estou quase me sentindo fazendo reportagem. Estou quase me sentindo fazendo reportagem. Estou quase me sentindo fazendo reportagem. Tem um luxo aqui, viu? Olha a água. Olha a água. E a mata é maravilhosa. Chegamos fazendo barulho. Pichações das árvores. Desculpa, arrotei. Olha. Eu plenarii não para cá. Olha só que bem. Vale a pena. Mosquitos. Muitos mosquitos. Aí eu venho com uma bermudinha. Tanta gráfica. Os mosquitos estão quase me... Se vocês olharem bem... Alineira. Quer dizer, vocês não vão conseguir ver. Mas provavelmente deve estar aí. Olha lá. Tá vendo? Tá. Aquela cachoeira não está... Eu não vou corrigir o olhamento das fotos. Vou ter que tomar braminho para assistir esse vídeo. Morro de preguiça. Morro de preguiça nesses vídeos. Vocês estão lá no YouTube. Colocam uma propagandinha. Tá passando de bom. Ah, é o meu blog também. A Toca do Elfo, tá? Não faço mais. Mas... Estou começando a ficar cansado. Macaco. Acabei de ouvir um. Estou vendo o barulhinho? São vários. Eles estão muito para cima. Gente, são vários ali, ó. Olha lá. Desci. Gente, isso não é um Mati. Outro Quati. Um monte de Quati. Deu até medo agora. Vocês viram? Vocês não viram o problema de vocês. Eu vi. Vou falar uma coisa para vocês. Deve estar choqueando. Bem, é que eu trouxe uma sacola de rechevelo. Estou guardando. Fica bem. Tá, vamos parar com a viadagem, né? O povo deve ficar imaginando. Porra, o cara falando sozinho. No meio do mato. Eles que não são. Estão muito bem. Também com seus óculos. Os barulhinhos são todas as minhas quentas. Não estou ligando. Pensa. Gente, estou escurecendo. Nossa, eu falo assim como se eu estivesse a Flores fazendo a caminhada. Parece Brigitte Blair. Ainda bem que não tem bruxa nesse lugar aqui. E segundo cara lá em cima tem umas 15 pessoas lá na frente. Então, se eu estiver sozinho aqui. Vamos ver. 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 Eu nunca sei qual é o alinhamento dessa câmera Às vezes eu tenho o impressionante certo quando eu vejo ela tá toda torta Dessa vez eu não jogo fora não Dessa vez eu não jogo fora Dessa vez, os que passam mal é de frente de um Corre lá em baixo Responde? Não sei o que Deve ser alguma coisa Ou não Vamos tocar com isso Silêncio, zumbi, curta a natureza Enquanto ele volta Ok, vamos lá Vamos lá E aí Vamos lá Vamos lá Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É um passarinho, gente. Vamos lá. 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 Eu vou lá. Let's go. A Lady. Chegar lá, eu vou fazer um Big Brother. Vou deixar a câmera filmando. E vou entrar dentro d'água. Muito maravilhoso Essas pessoas não perceberam Olha que lugar legal Querem muito morar aqui A parte Já nasceu a caminha Passar em cima do topo Está em cima do topo que está abandonado Adoro esse peixe Está em cima Nativa me chama Fiz uma foneira? Como é que está lá? Está boa Está boa? Vou passar aqui só para ver mesmo Não vou ficar nessa sequência não é boa para ver Não, a outra lá está boa Beleza aquela rua que é uma semana que está lá Olha a primeira visão da arrancadeira Olha que linda Olha a cachoeira que é maravilhosa Está ótima para fazer Desculpa, vou fazer Nossa, eu vou pulindo Mais latidos Vou tentar me comunicar com eles Vamos linda Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá